Irmãos e irmãs, um dos temas mais comuns, mais recorrentes em todo o Evangelho é o conflito de Jesus com os fariseus. Normalmente esse conflito se dá porque segundo os fariseus, segundo os judeus, Jesus não observava a lei do sábado, nós observamos em vários textos da Bíblia onde Jesus cura as pessoas no sábado, onde Jesus visita as pessoas ao sábado e no dia de hoje nós encontramos mais uma vez Jesus, segundo os judeus, segundo muitos daqueles que estavam na sua presença, Jesus estava destruindo, Jesus estava blasfemando, Jesus estava agindo contrário a lei do sábado e o que aconteceu? Jesus e seus discípulos, eles estavam caminhando, estavam peregrinando, de repente eles sentiram fome, entraram em uma plantação, pegaram algumas espigas e comeram aquelas espigas. Segundo a lei, no dia de sábado nem fazer isso podia porque estavam fazendo algum esforço. Jesus remete aqueles que estavam questionando ele ao antigo testamento e dá o exemplo de Davi que também quando teve fome entrou no templo, comeu aqueles pães que eram, que deveriam ser, que podiam ser comidos apenas pelos sacerdotes, apenas pelos líderes do templo. Davi fez aquilo e não foi julgado. Jesus dá outro exemplo que os sacerdotes dormiam no templo e segundo a lei destas pessoas, segundo a lei judaica, eles também não podiam fazer isso. Mas o que está em xeque, o que Jesus realmente deseja, mostrar quando ele está realizando milagres no sábado, quando seus discípulos se alimentam de plantações no dia do sábado, algo que segundo os judeus era inimaginável, se podia ficar em casa, se podia rezar, mas não se podia fazer nenhum sacrifício, não se podia fazer nenhum trabalho fora de casa. A pergunta é, o que Jesus queria ensinar com tudo isso? Seguramente Jesus não queria afrontar os judeus. Aqui não é uma questão de afrontar, aqui não é uma questão de querer provocá-los. Jesus deseja mostrar a sua identidade. Esse é o primeiro propósito. Jesus deseja mostrar quem ele era. O sábado era para Deus. E Jesus sendo Deus. O evangelho de hoje termina com essas palavras. Porque o filho do homem é senhor do sábado. Jesus queria mostrar a sua identidade. Jesus queria mostrar quem ele era. Jesus queria mostrar que ele era Deus. Jesus queria mostrar que Deus estava no meio da humanidade. Deus estando no meio da humanidade, ele precisava ser compreendido. Ele precisava ser amado. Ele precisava que as pessoas, e esta era a vontade de Deus, isso era para o bem do ser humano, era preciso que a humanidade se relacionasse com ele como ele é. Jesus, quando ele realiza estas coisas que normalmente uma pessoa não fazia no dia do sábado, Jesus quer mostrar a eles quem ele é. E Jesus mostrando a sua identidade, cada um de nós, quando nós olhamos para Jesus, aqui é preciso nós fazermos uma pergunta que exige resposta. Eu acredito que de fato Jesus é Deus? Sim ou não? Eu acredito que Jesus é de fato aquele que lhe diz que é? Sim ou não? Se eu acredito que Deus, se eu acredito que Jesus é Deus, se eu acredito que em Jesus Deus veio nos visitar, a minha vida, a nossa vida, ela precisa tomar um rumo, ela precisa tomar um caminho diferente. E esse caminho diferente que a nossa vida precisa tomar, é aquilo que vai dizer também no final do evangelho de hoje, é Jesus pedindo a cada um de nós, eu quero misericórdia e não sacrifício. Se nós acreditamos que Jesus é Deus, se nós acreditamos que em Jesus Deus veio nos visitar, uma das características principais, uma das atitudes principais da nossa vida deve ser, nós precisamos aos poucos irmos nos moldando, segundo o exemplo de Jesus. Jesus é o modelo perfeito daquilo que o ser humano é chamado a ser. Nós que somos católicos, nós temos as nossas devoções, nós temos muitos momentos onde nós fazemos penitência, que são muito válidos. Porém, Jesus diz com palavras muito claras o que ele de fato quer. Aquilo que agrada mais o coração de Deus é a misericórdia. O que significa a misericórdia? A misericórdia é quando nós agimos com uma pessoa, com uma ação a partir do nosso coração, quando o nosso coração se sente tocado pela miséria do outro. Querido irmão, querida irmã, quando nós fazemos o bem, nós estamos nos parecendo com Jesus. Quando nós fazemos o bem, quando nós amamos, quando nós fazemos uma caridade, principalmente quando, aparentemente, aquela pessoa não merece. Quando aparentemente parece que nós nem temos tanta vontade para aquilo. Quando nós fazemos o bem, quando nós agimos com misericórdia, nós estamos mostrando com a nossa vida que nós acreditamos que Jesus é Deus que está no nosso meio. Que Jesus nos ajude a continuarmos tendo os nossos ritos, que são extremamente importantes. Que Jesus continue nos ajudando a fazermos as nossas penitências, que são extremamente importantes para nós nos educarmos. Mas que nós jamais esqueçamos aquilo que é a alma do cristianismo, que é o amor. Que nós não percamos a oportunidade, mesmo quando muitas vezes estamos cansados. Mesmo quando muitas vezes parece que nós estamos apenas repetindo uma ação que não está gerando frutos. que Deus nos ajude a perseverarmos no amor. Que Deus nos ajude a perseverarmos no bem. Porque fazendo o bem, nós estamos mostrando com a nossa atitude que nós acreditamos que Jesus é quem, de fato, Ele é. Deus nos ajude a perceber, amor. 000 Legenda Adriana Zanotto